Vamos lá pessoal, voltando aí, né, pedir desculpa a vocês porque a gente teve uma queda de sinal aí, mas a gente já tá de volta aí. Deixa eu regular direitinho aqui pra me mostrar pra vocês aí o que eu tô querendo trazer pra vocês entenderem a respeito dos vídeos aí que a gente tava falando, né. Vamos lá, deixa eu só organizar aqui pra gente poder tá fazendo. Hoje, realmente, hoje o sinal tá bem complicado, mas vamos tentar fazer aí, pessoal. Vamos ver se a gente consegue tá fazendo a transmissão aí pra trazer as informações que a gente tá querendo trazer aí pra vocês. Vamos lá, vamos compartilhando aí. Pessoal, se inscreve lá no nosso canal lá, você que não é inscrito, né, já se inscreve lá no canal no YouTube, pra gente poder tá fortalecendo aí o nosso trabalho aí. Então, já se inscreve no canal no YouTube, Sputnik Voz do Povo, e eu vou tá trazendo pra vocês aí o vídeo aí do ônibus escolar lá de Lagoa Grande, que tá deixando os pais aí de cabelo em pé, né, preocupados com a situação, né, onde os meninos aí que fazem uso do transporte escolar, né, com muita briga dentro do ônibus e teve um pai aí, né, mais preocupado, acabou se manifestando aí dentro de grupos aí de WhatsApp e pedindo, né, que algo seja feito, né, que monitores sejam colocados dentro desse transporte escolar aí, pra poder estar garantindo a segurança dos alunos ali que fazem uso do transporte, né, porque realmente aí, no vídeo, né, eu vou tá trazendo aqui pra vocês agora, no vídeo, a gente vê que é uma situação realmente preocupante, né, a gente vai tá vendo aí, uma situação preocupante, porque os pais estão em casa, né, achando que os seus filhos estão num transporte escolar, de boa, tranquilos, sentados, pra ir pra escola, quando na verdade estão numa bancadaria generalizada aí dentro do ônibus aí, né, uns tentando conter, outros colocando gasolina aí no incêndio aí, né, pra poder os meninos se pegarem aí, né, um pai ele relata, né, a respeito de rola socos, chutes, gravata, né, enforcamento aí dentro do ônibus aí, entre os alunos, ou seja, rolou de tudo aí, dentro do ônibus, e o pai ficou, né, chateado com isso, preocupado, e ele fala, né, que esse ônibus é o ônibus do Barreirão, que faz a linha aí pra Lagoa Grande, e que ele ficou revoltado, que dizendo ele, de acordo com as palavras dele, né, ninguém fez nada, ficou vendo as crianças ali brigando, né, eu acho que responsabilizar o motorista, eu acho que é um erro, porque o motorista, ele tá aí pra dirigir o veículo, não tem como ele tá, ele tá, né, na direção de um veículo e interferindo no comportamento dos meninos aí atrás aí, né, eu acho que esse tipo de situação, esses ônibus escolares, eles precisam realmente que um monitor, o participe disso daí, pra poder o motorista aí trabalhar com mais segurança e que essas crianças também possam ser transportadas aí com mais segurança, né, a gente vê aí que todos os meninos em pé dentro do ônibus, né, travando aí uma luta aí, um duelo de socos, né, e pontapés aí, né, a gente vê aí, ó, socando uns aos outros aí, e o pai ele realmente, ele fala que uns dois a três meses atrás ele já esteve numa delegacia, solicitou o conselho tutelar, chegaram a parar esse veículo, pedir a documentação desse veículo, a polícia, mas o conselho tutelar, junto com o pai, já tinha até entrado dentro desse veículo por questões anteriores aí, de luta entre os alunos aí, né, e o pai, ele teme por algo mais grave, porque, né, dizendo o pai, de acordo com os relatos do pai, ele já tinha conversado, né, com o motorista, com o pessoal responsável, que quando houvesse esse tipo de caso, que houvesse qualquer comportamento inadequado da parte das crianças dentro do ônibus, que ele fosse comunicado para ele poder tomar as atitudes que cabia a ele como pai tomar, né, e dizendo ele que nunca teve conhecimento, né, desses acontecidos aí, e que só teve conhecimento desse momento, a partir do momento que fizeram esse vídeo, e que ele fica chocado de ver essas crianças nesse conflito aí dentro do ônibus, ele fala que ele é o pai desse menorzinho aí, né, que parece que é Henrique, Henrique Rogério, deixa só eu confirmar o nome dele, Rogério Henrique, né, ele fala que é o pai desse menorzinho aí, e que realmente ele ficou muito triste, né, porque de acordo com ele, ele só teve conhecimento disso daí que tá acontecendo, porque fizeram essa filmagem, uma coisa que ele já tinha feito um pedido anteriormente, que caso houvesse um tipo de comportamento por parte do filho dele, né, que o filho dele tivesse envolvido em alguma confusão, que ele fosse avisado, né, avisado disso daí, e ele acaba tomando um susto ao ser avisado sobre isso, por uma gravação de um vídeo aí, onde os meninos estão se pegando dentro do ônibus aí, e que ele não acreditava que as coisas estariam a esse ponto, né, então assim, ele preocupado com a situação, ele pede que atitudes sejam tomadas, pra que isso aí não venha mais a acontecer, né, que seja de fato aí alguma coisa feita pra poder resolver isso daí, né, é uma situação que realmente preocupa, né, eu acredito que o motorista é complicado pra ele poder lidar com esse tipo de situação sozinho, eu acredito que a solução realmente seja colocar monitores dentro desse transporte escolar aí, né, que tem uma linha maior, né, um tempo maior de viagem, pra poder estar contendo esse tipo de confusão aí, pra poder estar ajudando os pais, né, porque o pai pensa que tá tudo ok, né, e tá essa guerra aí, dentro dos ônibus aí, e os pais sendo surpreendidos com esse vídeo aí, né, na cidade de Lagoa Grande, o ônibus que faz a linha Barreirão, os meninos se pegando dessa forma aí, os pais pedem que alguma coisa seja feita pra poder estar resolvendo, realmente, né, realmente, a situação, né, uma coisa muito triste de se ver, muito triste de se ver, né, pessoal, é, eu vou tá trazendo pra vocês um vídeo que a gente recebeu do bairro Boganville, né, o rapaz mandou pra gente, ele é morador do bairro Boganville e ele ele relata que não aguenta mais, as ruas lá, de acordo com ele, é um cheiro insuportável, porque a quantidade de lixo nas ruas é muito grande, ele fez um vídeo lá mostrando, e eu vou tá trazendo pra vocês aí, pra vocês poderem tá vendo aí, e presenciando aí, ó, descaso da prefeitura, vamos lá, isso aqui tá desde ontem, isso daí é no bairro Boganville e dois, na rua Joaquim Felício da Silva, isso aqui na parte da minha casa, cachorro raso, entendeu, não tem prefeitura nada, ó, você tá na rua toda, é, é um descaso com a população de um pinheiro, além de não dar manutenção nessas redes de esgoto deles, que a gente paga, aí vem o solsonar da prefeitura, junta o lixo na porta da casa da gente e faz isso aqui, ó. Deixa eu tá trazendo arrumando aqui, pessoal, pra vocês verem aí, porque a imagem não abriu aí. Vamos lá. Isso aí, vamos lá, pessoal. Bairro Boganville e dois. Isso aqui tá desde ontem. Rua Joaquim Felício da Silva, né, ele reclama da quantidade de lixo jogado nas ruas aí, ele fez esse vídeo aí, pedindo, né, pra que o pessoal do bairro seja mais respeitado, né, porque a grande quantidade, isso traz um cheiro muito forte ali, né, e a quantidade de insetos também, né, que acaba atraindo, né, pra, pras casas, né, então isso daí no bairro Boganville e dois, tá aí o morador fazendo essa filmagem aí e reclamando da situação e pedindo que alguma coisa seja feita, né, que esse lixo não seja mais, né, largado, dessa forma que está sendo largado e, claro, a gente pede também às pessoas que ajudem, né, quando for fazer, retirar os lixos aí das suas casas, coloquem nas lixeiras, né, embalem esse lixo, não deixem jogado, porque animal passa, rasga isso daí, né, procura mapear direito o dia que o caminhão da coleta passa, pra não ter problema, porque às vezes o caminhão acabou de passar e você pega e coloca o lixo pra fora e aí esse lixo vai ficar aí dois, três dias até que o caminhão passe novamente, então a gente também tem que fazer a nossa parte, né, não adianta ficar cobrando o erro do outro e nós também não fazer a nossa parte, né, então assim, tá aí a reclamação do morador do bairro Boganville e dois, que as ruas estão tomadas, né, ele tá mostrando aí, ele faz a filmagem e tá mostrando a quantidade de lixo, né, e ele revoltado aí, né, porque ele sente que está sendo desrespeitado, hein, ele tem o direito de cobrar, ele como cidadão, ele tem o direito de cobrar e a gente, quando cobra, a gente também tem que lembrar que a gente tem nossos deveres, então o que a gente pede é a população, aos moradores do bairro, é pegar o lixo, vamos colocar nas lixeiras, não tem as lixeiras, improvisa, né, improvisa, cria alguma coisa, né, faz uma forma de tirar esse lixo do chão pra não deixar, porque certamente vai passar animais e esses animais, eles com certeza, eles vão estar rasgando as sacolas e prejudicando aí, né, vai estar espalhando esse lixo aí pra tudo quanto é lado, causando esse transtorno que tá aí, então assim, mapeie realmente o horário que o pessoal vai passar, pra você saber certinho os dias que o caminhão da coleta passa no seu bairro, passa na sua rua, pra você também poder estar ajudando, né, colocando o lixo na hora certa, né, colocando ali no momento, no momento correto, né, porque, igual eu falei, às vezes tem gente que espera o caminhão da coleta passar pra poder levar o lixo pra fora, aí esse lixo vai ficar aí por um período grande e aí, ou seja, realmente, não tem como, o caminhão não vai voltar na sua casa pra pegar só seu lixo. Então, vamos fazer esse mapeamento aí, né, tem o ditado, né, que se todo mundo lavar a sua calçada, o bairro todo fica limpo, né, então cada um cuide da sua calçada, cada um cuide do seu lixo, vamos ajudar, porque também não adianta a gente ficar só cobrando, só cobrando, né, os funcionários públicos aí, quando também, se nós não fizermos a nossa parte. Eu tenho visto uma grande quantidade de lixo jogado nas ruas e, infelizmente, às vezes a lixeira tá na porta, o cara joga o lixo no chão, mas não coloca dentro da lixeira. Aí depois quer reclamar. Então, assim, não é fácil, não, viu, não é fácil, não. Leila Fernandes, boa noite, saudade de um peiro, está morando em Uberlândia. Cleide e José Alex e Alane Alves. Vamos compartilhar aí, pessoal. Vamos, vamos upar aí a nossa live aí, né, a gente tá mostrando aí o bairro Boganville 2, né, o bairro Boganville 2, aí o morador fez o vídeo lá reclamando da quantidade de lixo aí, né, nas portas das casas e a reclamação dele aí que a coleta não estaria sendo feita, né. Mas é igual eu falei, tem que mapear certinho o dia que o caminhão da coleta vai passar, os horários, pra gente não tá botando esse lixo aí pra fora depois que a coleta já foi feita, porque senão realmente vai ficar e vai trazer aí um desconforto realmente, né, o mau cheiro, os insetos, com certeza vão fazer festa, né. Ele saiu andando pelas ruas, mostrando, né, que o lixo está lá realmente jogado nas portas e que esse lixo aí está esparramado, porque com certeza algum animal também já foi ali e já fez a destruição dessa lixaiada aí jogada nas portas aí. João Pinheiro sempre foi uma cidade conhecida pela limpeza e eu acho que a gente tem que manter nesse título aí de cidade limpa, de uma cidade organizada, vamos todos juntos trabalhar em prol disso, né, vamos cobrar? Vamos cobrar, mas também vamos fazer a nossa parte, né, pessoal, porque senão não adianta. Deixa eu ver aqui, eu tenho um outro vídeo pra trazer pra vocês, só um minuto pra gente ver se eu consigo achar ele aqui, que é lá de um distrito próximo a João Pinheiro, onde também foi feita a filmagem, né, o rapaz ele filma e ele pede socorro pro distrito dele também, né, de acordo com ele, de acordo com ele, o distrito está com as ruas largadas, né, e ele pede aí que realmente alguém ajude porque é um distrito de zona rural e que os acessos estariam ruins, né, deixa eu ver se eu acho aqui pra trazer, pra estar mostrando pra vocês aí, pra gente ver o que é que pode estar sendo feito aí em prol deles também, né, a gente não pode esquecer dos nossos distritos, né, vamos lá, vou tá achando aqui, vou tá abrindo aqui, deixa eu ler os comentários aqui, Leila Fernandes, acompanho sempre, Sputnik é show, parabéns, valeu Leila, Jó Franco, João Pinheiro está infestado de moscas, o relato do Jó aí, João Pinheiro está infestado de moscas, mosquitos, a coleta de lixo em certos bairros não está sendo feita, todos os dias, mas tem gente que realmente coloca o lixo depois que o caminhão passa, isso é uma coisa que a gente presencia direto, Jó, né, o pessoal espera o caminhão passar, tá, pra sair das suas casas, às vezes o caminhão passa mais cedo, o povo tá dormindo aí, até mais tarde, e perde o caminhão, leva o lixo pra fora, aí ele quando leva o lixo, o caminhão já foi embora, e esse lixo vai ficar lá, e os cachorros vão destruir, né, cavalo e tudo, vai destruir ali, vai causar aquela bagunça na rua, né, minha rua mesmo aqui, a gente luta bastante com isso daí, tá assim, eu preciso, eu preciso, você precisa, né, todos nós precisamos nos conscientizar pra poder ajudar, porque senão não vai dar certo, né, não adianta a gente apontar o dedo pra todo mundo, dizer que todo mundo é culpado, e a gente também não assumir as nossas responsabilidades. Pessoal, eu vou trazer pra vocês agora, um outro vídeo feito por um morador lá de, deixa só eu confirmar aqui o local aqui, pra mim trazer pra vocês aqui, é, lá de Veredas, lá de Veredas, é, entrada do distrito de Veredas, de acordo com ele, é, está inacessível lá, né, tá com muito buraco, e ele pede que alguma coisa seja feita, porque é a entrada do distrito lá, né, da cidadezinha lá de Veredas, e a gente vai tá mostrando aí um vídeo que ele fez aí no seu veículo aí, vamos lá, deixa eu tá trazendo pra vocês aí, a gente tá mostrando aí pra vocês, as condições da via aí. Se é na entrada lá do distrito, ele reclama que está largado, né, e muito buraco, é, ele, ele pede aí pra que seja mostrado, pra que tenha possibilidade aí de alguém tá tomando conhecimento disso daí, e poder estar atendendo lá o distrito de Veredas lá, ajudando, ajudando, né, o povo de lá também, né, as pessoas que querem visitar esses distritos, eu sou, eu particularmente, eu gosto muito de ir nos distritos, conhecer, né, porque é zona rural, aquele clima de roça, eu sou, sabe, eu sou um apaixonado com roça, e é muito triste quando você é afastado, né, né, da zona urbana aí afastado do seu município, e acaba ficando um pouco desdeixado, né, às vezes é falta de iluminação, igual a gente tem, é, Rural Minas, né, no bairro, lá no bairro Facão, que a gente já fez a reclamação, os moradores já fez a reclamação da falta de iluminação pública, porque paga, mas não tem, né, é Santana do Caatinga com seus problemas, né, o pessoal do Segredo, que reclama muito também daqueles acessos, né, das estradas que vai pra lá, estradas que são importantes, né, porque com o tráfego, é, o tráfego muito grande de caminhões carregados, e Santa Luzia, Olhos d'Águas, né, Formiga, todas essas comunidades próximas a João Pinheiro, que são dependentes de João Pinheiro, e que às vezes ficam pagando o preço aí, né, por serem cidades, locais um pouco afastados aí de nós, né, e acabam sofrendo mais aí, às vezes com obras simples, né, de um encascalhamento, de uma patrol passando no lugar, pra poder estar fazendo aí a correção e ajudando, né, os moradores. Então, tá aí a reclamação, o pessoal mandou pra gente aí, a gente trouxe aí pra vocês, né, pra poder tá dando aí voz ao pessoal que fez os seus vídeos, a gente quis mostrar, conforme a gente falou que iria estar mostrando, né, Então, você tem a sua denúncia, você quer mostrar seu bairro, você quer mostrar as suas ruas, você quer mostrar alguma coisa que não está dando certo, manda pra gente, a gente vai estar trazendo aqui, né, nesse formato de transmissão, e apresentando aí, trazendo pra vocês, e esperando, né, que realmente que providências sejam tomadas, né, seja lá quem for o responsável, que providências sejam tomadas de Lagoa Grande aí, né, onde os pais realmente aí têm seus filhos dentro de um veículo de transporte, onde eles estão aí travando verdadeiros duelos, né, dentro desse transporte escolar. Então, a situação mais complicada, eu acredito que seja essa, mas que também é possível de ser resolvida. Eu acho que se tiver um adulto ali dentro, pra poder dar segurança, e deixar que permita, né, que permita também que o motorista trabalhe aí, com descanso também na sua cabeça, pra poder se concentrar no que ele tá fazendo. Porque eu acredito que fazer o transporte escolar com um monte de menino brigando nas suas costas, e você ter que prestar atenção na estrada, ter que prestar atenção de menino em pé dentro de ônibus, com a brigaiada, não é fácil não. Então, eu acho que não cabe ficar culpando o motorista, eu não acredito que a culpa seja dele. A gente tem que lembrar que nossos filhos vão pra escola pra aprender, não pra ser educados, porque a educação, quem educa é pai e mãe, não é professor. Então, assim, precisa que esses meninos também se conscientizem. Mas já que às vezes tem crianças ali que não tem entendimento das coisas ainda, eu acho que botar um adulto ali pra ser um monitor, trabalhar nesses ônibus aí, pra dar um apoio pros motoristas também, eu acho que seja uma ideia bem bacana, e algo que logo de início já resolve o problema, né, que vai ter uma participação, vai ter uma forma melhor de comunicar com os pais também. Então, eu acredito que é um dos caminhos a ser tomados aí, pra, né, da administração de Lagoa Grande, pra poder estar resolvendo esse problema aí, junto às crianças, aos pais e também ao motorista que trabalha ali, né, na linha Barreirão-Lagoa Grande, né, que isso não aconteça mais, né, esse tipo de cenas aí, que não venha a se repetir. E os bairros de João Pinheiro, você, morador de João Pinheiro, faça suas filmagens, mande pra gente, a gente vai estar mostrando aqui também a situação do seu bairro aí, né, você manda o bairro, a rua, o que você quer, está mostrando aí. Pessoal, eu queria dizer pra vocês que a gente tem uma parceria aí com o Gessinho Seguros, né, você que vai fazer seu empréstimo, precisa, tá precisando de um dinheiro, não sabe como que faz, procura o Gessinho Seguro lá, que ele vai estar orientando você ao que você tem que fazer, viu? É o mais novo parceiro do Sputnik aí, né, junto com a rede de supermercado Líder, que está aí com grandes promoções também. A gente tem aí o Real Taxi Mototaxi, sempre pronto a te atender. E temos também a Odontominas, clínica odontológica aí, com os melhores planos de tratamento odontológico pra você, pra melhor te atender, e o Sputnik te dando o maior apoio aí nos seus tratamentos. Temos a farmácia Pague Pouco, ela que esteve de plantão aí essa semana passada, mas que está aí pronta pra te atender, e também com a ajuda do Sputnik aí, você vai ter uma condição de estar comprando a sua medicação. Pensou em internet, você tem que contratar Noroeste Net, é a melhor de João Pinheiro aí, internet cabeada, pra te ajudar mesmo, né, pacotes aí de 2 megas até 20 megas de internet aí, pra resolver o problema de fato. Então, entre em contato, não pense duas vezes. E vai cuidar do seu pet, você já sabe, né, Vete Minas é a que cuida aí dos nossos pets também, é o pessoal da nossa confiança aí, o Gustavo, veterinário, não pense duas vezes, leve lá, e a gente vai estar te ajudando aí na medida do possível, pra que seu cão aí, seu pet tenha um ótimo tratamento aí, e que você tenha condições, né, a gente vai estar aí dando esse apoio a você. Eu acho que eu não esqueci de ninguém, então, pessoal, Deus abençoe a todos vocês, estamos juntos aí, e a gente volta a qualquer momento. Lembrando que a gente está tentando se organizar, pra poder estar tendo aí, pelo menos 30 minutos por dia aí, trazendo as principais notícias da nossa cidade, e do Brasil e do mundo aí, a gente está trabalhando nisso, a gente está passando por uma organização ainda, montando estúdio, essas questões tudo, pra gente poder estar fazendo isso aí, e a gente conta com vocês, pra estar compartilhando, curtindo a nossa página, curtindo o nosso canal, pra possibilitar, pra nós estarmos fazendo esse modelo de transmissão, viu, pessoal? Então, ajuda aí, compartilha, curte, fala pros seus amigos aí, olha, vamos acompanhar, Sputnik vai estar entrando mais vezes ao vivo aí, né, lembrando que essa semana, no domingo, que passou, a gente fez o quadro Sputnik invadindo a sua casa, com o pessoal lá do Salgados Maná, a gente invadiu a casa da Edilane, lá no bairro, como é que é o nome do bairro? O bairro da Edilane, próximo ao Tranquedo ali, a gente fez lá a invasão da casa da Edilane ali, né, a gente foi com o pessoal do Maná, Salgados Maná, a gente fez a invasão aí, o pessoal levou lá, uma quantidade muito bacana, né, né,